Por aqui o pedestre não passa O lixo ocupa todo o passeio que fica na rua Carlos Etienne de Castro Os cachorros se alimentam dos restos de comida Além dos lixos residenciais, as pessoas descartam aqui pedaços de móveis, material de construção e lixo orgânico Os mosquitos infestam o local Eles depositam lixo aqui ininterruptamente, de dia e de noite É mesa, é geladeira, é televisor, é tudo enquanto é animais mortos Seu Vicente, que tem um lote no bairro, reclama que há 20 anos os moradores da região utilizam esse espaço para fazer o descarte variado de lixo Ele espera que a comunidade e as autoridades possam encontrar um espaço mais apropriado para fazer esse descarte Vem o caminhão aqui, mas o caminhão não resolve Colocar uma caçamba ou um coletor do lixo Há muito tempo eu venho tentando ver se resolvo essa situação aqui e até hoje sem solução Peço inclusive a ajuda de vocês para dar uma força no sentido de que seja resolvido esse problema Obrigado! 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 Obrigado!